Agora, vamos saber cadê ele? Fred Silveira já foi pra casa do telespectador. Onde será que ele tá, hein? Ô Fred, meu amigo, me conta, onde é que você tá? Manoela, olha, o tanto que é gostoso, né? Porque a gente chegou um pouco mais cedo aqui e a gente vai conversando e conhecendo essas famílias que nos recebem em casa pra esse café da manhã delicioso, que a gente acaba levando pra todo o nosso estado, através das nossas visitas. E eu tô na casa das Marias, porque do meu lado tá a Maria de Fátima, do meu lado tá a Maria de Lourdes, que é a irmã da outra Maria. A sua mãe chamava Maria? Maria Badia. Quantas Marias tem? Três Marias. Três Marias. A casa das três Marias, tem mais Maria ali também. E tá a família aqui recebendo a gente, já com o café da manhã da delicata. E aí eu tava batendo um papo conhecendo. Essa aqui é a mulher que toma conta de todas essas Marias aqui, junto com a Maria de Lourdes, que tá aqui do meu lado também. Por quê? São quantos filhos? Sete. Quantos netos? Vinte e seis. Como é que faz pra juntar essa galera toda no churrasco? Só chamar que vem. Vem todo mundo. Todo mundo. Vinte e seis netos. Agora um negócio curioso e muito bacana que eu quero mostrar é que a Maria de Fátima é a irmã da Maria de Lourdes. E as duas hoje são gêmeas. Olha aí, mostra a cara das duas. Por que que elas são gêmeas? Cianesas, porque uma não larga a outra. Essa aqui mora... No Novo Mundo. E essa aqui mora no Primavera. No Primavera. Só que um dia essa aqui fica na casa da outra... É, um dia a gente tá no Novo Mundo, outro dia no Primavera. Ah, não acredito. Manoela, é o seguinte. Essa aqui, essa aqui vem do Novo Mundo, lá do Novo Mundo, região leste, pra casa dessa aqui. Aí essa aqui vem ajudar essa aqui a arrumar a casa. Quando a casa aqui tá arrumada, essa aqui vai pra casa dessa aqui, pra arrumar a casa dessa aqui. Vai arrumar a minha casa, é. Agora, Manoela, você sabe aqueles caras que enrolam a vida toda? Isso, são duas cascas de bala aqui e casca de bala as duas aqui. Agora, você sabe aqueles caras, Manoela, que enrola a mulher pra casar a vida todinha namorando? Sei. Pois é, essa aqui é uma dessas, ó. Por quê? Essa aqui tá com 85. É 85. Porque ela disse que enrolou os homens da vida dela, tudinho, casou com nenhum, né? Diz que me enrolaram, me enrolou. A senhora nunca quis casar. Queria demais. Mas não deu certo. Ai! Você não vai fazer uma campanha agora pra arrumar um namorado? Ela que foi arrumada. Já passou do tempo, porque eu não dou com a gente fazer um café pra ele, ó. Não, mas não passou do tempo não, vai que arruma. Só que eu levo a Fátima comigo. Casar com você, tem que casar com ela também. Vixe, tem que levar o casco. É, eu levo ela. Ó, tem que levar a casca de bala, que é a Dona Maria de Fátima. Agora, Dona Maria, hoje, a gente sabe que sua família é muito grande. Primeiro, eu quero agradecer em nome de toda a Recó, por receber a gente aqui na sua casa, com essa família maravilhosa. Vai apresentando pra gente quem que são. O que que é essa aqui? Essa aqui é minha neta, Lorena. É, a outra. Minha neta, Maria. Fred, pede pra ela falar um pouquinho mais alto. Minha bisneta. A senhora vai falar um pouquinho mais alto. A senhora grita, minha neta, que a Manuela não escuta, entendeu? Grite mais. Aquela lá é sua bisneta. Minha bisneta é Stephanie. Tá aí, você aprendeu? Repete, aquela lá é quem? Jennifer. Jennifer. Minha bisneta é Jennifer. Jennifer. Aquele lá. Meu bisneto. Não, é gritando pra Manuela ouvir, vai. Meu bisneto, Pedro. Pedro. E essa aqui? É custosa. Vitória Regia. Vitória Regia. Essa aqui é a filha. Essa aqui é a filha custosa da senhora. É a custosa. É a custosa. Custosa por quê? Essa é. É. Por que que ela é custosa? Manuela quer saber. É assim. Por que que ela é... Essa aqui dá trabalho pra senhora. Quer ser pra frente igual cangaia de um metro na descida. Essa aqui, ó. Igual o quê? É um fenômeno. Eu não sei por quê. Porque eu corrigi muito, não adianta não. É? Não tem como. Não tem como? Não tem como. Agora, Manuela, ó, o seguinte. A senhora falou que tem uns netos da senhora que ficam aqui. Hoje tem quantos netos aqui? Hoje só tem um bisneto. Não, só tem que falar gritando pelo ouvido. Só tem um neto. Cadê? Calado. Não, peraí, peraí. Deixa eu... Posso ir lá? Posso? Eu vou lá. Os netos... Bradoc, tira aí, tira aí do tripé. Deixa eu passar aqui, dona. Dona Diludes, deixa eu passar aqui. O que que aconteceu? Os netos hoje... Olha o que que ele faz com o cinegrafismo. Faltaram a aula. Não, não. Peraí. Os netos hoje faltaram a aula pra poder... Café da... O único que acordou foi esse aqui, né? Você não foi pra escola. Não. O que que você falou pra diretora? Deixa eu virar pra cá, pra ver sua cara, que você não foi. Eu vou falar que eu fiquei doente. Mas como é que você vai falar que tá doente, você tá no ao vivo? Ela não vai ver, ela tá na escola. Ele tá achando que a diretora não vai ver. Manu, deixa eu contar uma coisa pra você. Os netos da dona Maria de Fátima, hoje, disseram pras professoras que não iam pra escola. E aí eles falam assim, por que que eles não foram pra escola? Pra tomar o café da manhã com a gente. Ah, não, graças. O café tá aqui. Mostra, Bradoc. Aqui, ó. Maria de Fátima aqui. Só que deixa eu te contar, mano, ela. Vem cá, vem cá. Vem cá, que não foi planejado. Vai achar aí. Quer ver que eles correram tudo? Correram, lógico, esconderam. Correu tudo, só tem uma. Você é neto também? É filho também? Você é filho dela? Tá dormindo aí? Não, tava aqui, filmando vocês aqui. Ah, ó lá, ele tá filmando nós aqui. Agora, cadê os outros netos? Ela tá filmando a gente, olha. O pessoal correu tudo pro banheiro. Pegou e meitou. Ô, dona de Lourdes, cadê os meninos? Correu pra cá? Vem cá. Tem menino dormindo aqui? Ó o prazer correndo lá dos meninos. Não, ó lá, ó. Ó lá, ó. Eu não vou lá não que tem um cachorro, mas tá todo mundo dormindo ali, ó. Manoela, não vai lá não que tem cachorro. Vou lá, não que tem um cachorro mesmo. Vou lá, vou lá, aí lá. Mostra lá, aí, lá. Ó o cachorro dormiu lá. Eu vou sentar ali de novo pra bater um papo. Só que é o seguinte, você vê como é que é. Nós chegamos aqui, é a pronta mesmo. Agora, o seguinte, eu quero aqui falar com a dona Maria de Fátima, que eu quero agradecer a senhora demais por ouvir a sua história, por contar a sua história, dizer pra senhora que a partir de agora a gente vai fazer uma campanha pra arrumar um marido pra sua irmã, pra ver se ela larga a senhora um pouquinho. Ô, Glória. Meu Deus, pode? Pode arrumar? Pode, pode. Mas ela falou que leva a senhora. Ah, não. Ah, não. E aí, não? Eu quero arrumar um véio também ainda. Ih, tá pronto. Campanha pras duas. E agora, dona de Lourdes? Ainda vou morar aos quatro, porque estão acrescentando na minha casa, arrumando tanta coisa pra me dar uma moradia digna. Eu tô tão feliz. Agora eu fiquei sabendo que a senhora não gosta de homem liso não, né? Gosto de homem que trabalha, que enfrenta serviço mesmo. Tem o dinheiro pra bancar. Tem, tem que ter dinheiro. Fiquei sabendo que a senhora, quando era mais nova, era só roupona chique, joia. Nossa, era chique. Roupa boa, bordada. Tudo pedraria. Olha. Tudo bonita. Então, até hoje ela é vai dozona, tá? E a senhora tá, me deu um cheiro aqui, me deu um cheiro, me deu um cheiro. E a senhora tá cheiroso, a senhora tá linda. Ó, Manu, a gente vai tomar esse café da manhã e no dia que a senhora for fazer um churrasco e essa galera todinha, a senhora chama nós? Vai ser um prazer. Vai ser? Porque eu quero ver essa bagunça, dessa netalhada toda com esses fios aqui. Deve ser uma farra, né? Aí vai vir o irmão, a minha que é pior que a Vitória. Gê, mas o que a Vitória pronta será, hein? Nossa. Vitória, por que você é tão assim que sua mãe fala que você é danada? Mandou feirar, mano. Ela tá até de máscara, de vergonha. Porque ela tem a boca muito... Muito pesada. Muito pesada. Ah, entendi. Ela mora mil vezes mais. É porque eu faço muita brincadeira. Você é a brincadeira... Se vacilar... Se vacilar... Não, Manuela, deixa eu te contar, ela queria sentar aqui... Por que você... Vem cá, vem cá. Por que você queria sentar do meu lado? Não, não, vem cá. Por que você queria sentar... Não, por que você tava brigando pra sentar do meu lado? Você falou que queria passar a mão na minha perna? Passa. Pode passar. Olha, mentira, gente! Atençoado! Adorei! Ó, a gente vai ficando por aqui, Manu, pra tomar um café da manhã com essa galera. Muito obrigado por receber a gente. Obrigada a vocês. É um prazer pra mim. Prazer é nosso. Diludes, obrigado, viu? Por nada. E nós aqui te agradecemos. A gente agradece demais, ó. E se você quiser a nossa presença aí, é só chamar, porque a gente faz questão de tomar esse café da manhã, conhecer a sua história e contar essa história maravilhosa dessa família linda. Sua família é linda, tá? Obrigada. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Manu, agora vamos embora é comer. Vocês querem comer, né? Agora, querido. Se joga. Ó, tu avisa pra professora, viu, minha filha? Vamos comer. Um abraço, Manuela. Tchau! Tchau, meu querido. Um beijo. Se joga aí, ó. O Fred Silveira, então, na casa das Marias. Em casa também tem as Marias, hein? Vai tomar esse café da manhã delicioso da Delicata e ouvir muito bate-papo. É bacana isso, né, gente? Essa diversão. E aí, o bacana é isso. Você que quer nos receber aí, é só mandar mensagem aí pro nosso WhatsApp, que o Fred vai pra ir pra sua casa, pro seu trabalho, onde quer que você vai nos receber e vai levar todo esse jeitão dele ali, né, despojado. E é muito carinho e sem cerimônia, tá? Com a gente não tem cerimônia, não. Ó, amanhã eu tô esperando vocês no Balanço Geral, tá bom? Começa que horas diz? Uma, né? Uma da tarde. E se Deus quiser, na segunda-feira, às seis e meia da manhã. Então, ó, beijo grande pra vocês. Agora tem Fala Brasil. Saúde e paz, Goiás. Um ótimo fim de semana pra todo mundo. Juízo, viu, minha gente? Tchau, gente. 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 Tchau, tchau.